Música Olá, bem-vindo ao Arasatuba SA dessa semana E antes de apresentar nossos convidados Eu gostaria de agradecer ao canal TV Arasatuba Pela oportunidade, não é Caíto? A gente liderar aqui o Arasatuba SA Onde nós podemos aprender esse ano E ano que vem vai ter muito mais entrevistas aí Para que a gente possa, junto com vocês, aprender o que é gerir um negócio E para finalizar esse ano Nós resolvemos trazer aqui um assunto muito interessante Da qual eu precisei esses dias Que é o assunto de home care E nós trouxemos para essa mesa os empreendedores Que tomam conta desse negócio A Viviane Mello e o Winneton Miranda Que são da empresa Biofísio Saúde Caíto, está contigo a palavra Obrigado por estarem aqui também Obrigado Nós vamos chamar de Tom, certo Tom? Mais fácil, né? Como conhecer também Viviane Esse eu achei muito interessante também, Rodrigo Quando você falou deles, né? De trazê-los aqui para falar sobre home care Eu falo, meu, tá, mas o que é isso? Vamos descobrir Eu acho que é um papel importante também aqui do Arasatuba SA Trazer informação, né? De poder esses negócios Desbravar novos negócios Coisas que às vezes não passam no nosso dia a dia Que podem ser oportunidades para nós também Então, tá aí Bem-vindos e vamos começar perguntando aí Como é que surgiu essa história toda, né? De home care Onde que surgiu isso? Como vocês se conheceram? De qual formação de vocês? A formação, é Eu e a Viviane nós temos a mesma escola de formação Nós nos formamos em Santa Fé do Sul Ela em fisioterapia Ela em 2000 e eu em 2001 Nos conhecemos na faculdade Éramos amigos Não tínhamos nada Nenhum apego sentimental Era só amizade E viemos nos reencontrar em São Paulo Depois Depois de, se não me engano, dois anos Na época, depois que eu me formei em Santa Fé Eu fui direto para São Paulo A Viviane formou e foi para Campinas, né? É, eu fui fazer especialização na NICAMP Eu fiz UTI adulto, né? Especialização na UTI adulto Depois eu acabei indo trabalhar no Rio Depois eu fui trabalhar em São Paulo Aí eu reencontrei o Tom Depois de quanto tempo? Acho que deu uns dois anos, mais ou menos, de formado Tá E na época, eu saí de São Paulo Em São Paulo, de Santa Fé Tinha um grande amigo meu Que já estava formado já E trabalhando num hospital em São Paulo E como nossos hospitais aqui do interior Principalmente Santa Fé do Sul Que é uma cidade muito pequena O hospital de lá era pequeno também Não tinha muito A assistência Era restrita A assistência à saúde do hospital era restrita Então Ele, como já tinha conseguido entrar em um hospital grande lá Ele me convidou, depois de formado Pra eu estar conhecendo um hospital diferente Pra estar fazendo algum estágio, alguma coisa assim Depois que eu entrei dentro do hospital, nunca mais saí Comecei com estagiário Depois fui começando a pegar alguns plantões E daqui a pouco eu já estava contratado Comecei a me envolver um pouco mais nesse assunto de atendimento Fiz especialização na área de UTI também Nessa época, vocês se encontraram no hospital? Não Isso, aí depois de dois anos nos encontramos No mesmo hospital? No mesmo hospital No mesmo hospital Hospital Alvorada É um hospital que fica em Moema Na região de Moema Hoje o hospital era da Medial E hoje é da Mil Lá em São Paulo Da Mil, é Exatamente E aí, vocês começaram a conhecer um pouco do mercado De atender o paciente fora do hospital Isso Isso, porque existia uma necessidade Dos pacientes que entravam com uma certa patologia Que ficava crônico E ia pra casa depois pra essa assistência Principalmente senhores e senhoras com patologias crônicas respiratórias Ou mesmo patologias neurológicas Alguma coisa assim Então, geralmente o cliente que ia pro hospital Depois contratava a gente pra dar continuidade na fisioterapia em casa Particular Particular É, mas você não conseguia viver só pra pessoa Todos os dias da noite lá Não tem Então uma hora era você Outra hora era um amigo seu Justamente, justamente A gente tentava sempre assim O que a gente fazia Num ramo Onde a gente conhecia Dentro do hospital Tentava organizar ali dentro Colocando uma pessoa ou outra Pra poder Tá dando a assistência necessária Nesse momento vocês estavam em São Paulo E começavam a, de uma certa maneira Gerenciar uma equipe Isso Não formalmente, mas gerenciando uma equipe É E aí, como é que foi a volta pra Aracatuba? Vocês vieram CLT Isso Então, a volta pra Aracatuba foi que aí nós já estávamos juntos em São Paulo E queríamos casar e ter filhos Sim E pra São Paulo, assim, ter filhos em São Paulo era difícil Né, e decidimos morar no interior E surgiu uma oportunidade de uma prova no hospital da Unimed aqui em Aracatuba Você é de Aracatuba? Eu sou de Aracatuba, é isso Vou te chamar de Viva ou te chamar de Tom? Por favor Tom é de Andradina Andradina De São Paulo E aqui em Aracatuba já existia um home care pequeno Que, mas a abrangência, assim, era pouca Não tinha muitos pacientes, não tinha muito É, não era, assim, auto Muito solicitado Muito solicitado, exatamente Às vezes até pouco conhecido Pouco conhecido, exatamente, Kaique Enfim, e a gente como estava dentro do hospital Em contato com esses pacientes Em contato com os planos de saúde dos pacientes E sabendo, assim, da possibilidade e direito dos pacientes a terem esse benefício Começamos a orientar, né, as pessoas que daria, assim Mas isso ainda vocês citavam como CLT CLT, isso, exatamente Aí aconteceu alguma coisa que todas as empresas passam num dado momento Solicitar serviços terceirizados, mas de uma empresa, né, como o CNPJ Aí o que foi solicitado pra vocês? Isso, isso, a empresa estava passando, a União de Média estava passando Por uma reformulação E nos perguntou se queríamos, ao invés de CLT Transformarmos numa empresa, né, CNPJ Que poderíamos ser pessoas jurídicas, pra poder gerenciar a equipe de fisioterapia dentro do hospital E aí existia outra pessoa que trabalhava com a gente lá também Que ficou nossa sócia no momento, né E seguimos com esse gerenciamento dentro do hospital Se tornar empreendedor acabou sendo uma imposição Isso, meio imperativo, assim, né Mas de qualquer forma Foi bom, foi muito bom Foi muito bom Agora deixa eu perguntar, aqui na Unimed, essa gestão que vocês faziam era dos atendimentos na unidade da Unimed ou também nas residências? Não Não, na unidade Esse caso da Unimed era no hospital da Unimed? No hospital da Unimed No primeiro momento foi ali Foi ali, o home care e depois Então vocês viram, isso é uma cidade jurídica, de 2008 Isso, 2008, exatamente Daí pro home care O que aconteceu? Como foi? Então, nós trabalhávamos por uma equipe de home care também A gente prestava serviço como pessoa física normal A gente atendia e tal E a gente começou, tinha muito contato com o pessoal da enfermagem E o pessoal estava reclamando demais Porque eles não conseguiam ter uma agilidade em relatórios por parte da equipe da fisioterapia daqui da cidade Não só da cidade, como da região E reclamavam demais porque eles não conseguiam E o home care em si, a empresa que a gente trabalha Eles precisam desses relatórios para poder dar cobrança Para poder efetuar a cobrança do convênio e tudo mais Então a gente vendo isso, essa necessidade De mercado De mercado Necessidade de gestão também Porque eles não conseguiam gerir, gerenciar os fisioterapeutas sem ter o conhecimento também Técnico para isso Técnico para isso Porque na verdade, quem estava fazendo isso era a enfermeira de base E a enfermeira de base, além de fazer o gerenciamento do pessoal da enfermagem Ela tinha dificuldade de fazer o da fisioterapia E ela pedia auxílio para a gente Tá certo, o que é esse termo? Que procedimento que é esse? Tá correto? E a gente começou a visualizar Nossa, tá precisando de um gestor aí Tá precisando de uma pessoa para poder organizar essa bagunça Mas aquilo que nós conversamos antes Um gestor com conhecimento técnico do assunto Isso, do assunto Porque ela não dominava Isso não é uma franquia que vem uma cartilha mastigada Nós estamos terminando esse primeiro bloco E eu gostaria de começar o próximo bloco Perguntando o seguinte Quem usa home care? Bebê, idoso, jovem, quem quebra a perna Quem são os usuários do home care? Tá certo? É isso Até o próximo bloco